Seja uma tabua, se alguém é lá em... Seja uma tabua Seja um passado, pudim de um país I risada pelo momento Eu fui abrir quando queria Mas parece que eu sou présendo Seja uma maestsição Seja setahun Kukir-se de um homem Seja terima Masita orang lain Dijikan jana Kepagikan hidup kita berdua Ate Obrigado Tidak ada kau tepati Terima kasih Pak Bos Dengan kau telah beristri Tak diingatan kau yang meninggadi Rupanya kau terkena Hasilkan berkenaan Maafkanlah sayang Semua asal aku Terlalu percaya Pada orang lain Ini tanyalah Kebagitan untuk kita berdua Terima kasih Pak Bos Terima kasih 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 Astro Goyang Terima kasih, papo Goyang bersama Thank you Atap, atap Astro Ayo lagi, papo Lula, kau berjanji Kan menantikmu Mas por que você não tem que ser feliz? Muito bem que eu ouvir que você já é uma estrição Eu acredito que você é uma pessoa que me engencaria Ayo, papo, sabiça Ayo, papo, sabiça Maaf, cala, sayang Seguho masalah Kumpir, malu percaya Pada orang lain Ini, kanyana Kepalikan hidup kita berdua Luar biasa, terima kasih